Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo que assim, esse vídeo aqui ele é um pouco curioso porque ele faz parte de uma coletânea de outros tipos de vídeo que a maioria dos inscritos não percebe que é uma coletânea. Ficou meio confuso? Ficou, mas eu vou explicar. É, tá bom. Tem alguns vídeos de Stranger Things aqui no canal que eu escolhi falar individualmente de cada temporada. Então teve uma temporada que eu chamei de a pior de todas, tem outra que eu chamei de a melhor de todas, a mais icônica e a quarta temporada. Que tipo de rótulo que eu daria pra quarta temporada e por quê? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, então se você já gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, gosta de séries e esse tipo de coisa. Ah, e não esquece também de dar uma conferida na loja do Plantão Geek, onde saiu uma estampa nova pra comemorar aí a quarta temporada. Olha só, a gente tá falando da quarta temporada, tem estampa nova. Então você pode ver aí na descrição o link da loja pra você conseguir ter acesso a essa estampa nova maravilhosa. Que tem o Demogorgon, tem uns dados ali, vai ter moletom, regata, camiseta, tem vários modelos diferentes ali, até camisa longa. Você pode escolher o modelo que mais é apropriado aí pra você, que você mais curte, e dar uma olhadinha, comprar ele e tudo mais, que já me ajuda bastante também. Mas vamos lá, pra começar o vídeo de hoje, eu preciso fazer um pequeno adendo que é um pouco diferente dos outros vídeos da tal coletânea que eu falei, que inclusive vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha. Então ao decorrer do vídeo vai estar mostrando os títulos das temporadas aqui no canto pra você já ir acompanhando, caso você não tenha visto o vídeo dedicado a cada temporada. Nesse vídeo aqui, como a gente tá falando da quarta temporada e tem dois vídeos de críticas da quarta temporada, que também vai estar aparecendo aqui no card pra você ver, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva nos pontos que eu vou levantar do possível rótulo aqui, que se você já leu o título, você já sabe o rótulo que eu vou dar, né? É simples assim. Porque definitivamente Stranger Things 4 foi a temporada mais grandiosa que Stranger Things já teve. E eu vou definir o que grandiosa significa aqui na minha análise, né? Na minha interpretação. Além de, é claro, essa quarta temporada ter custado praticamente o triplo das temporadas anteriores, né? Foi mais de 200 milhões de dólares custados aí pra fazer a quarta temporada. Você tem uma grana dessa investida, obviamente, pra você trazer uma grandiosidade na sua quarta temporada. Então, além de você ter upgrades aí, digamos assim, na fotografia, na direção de arte e até mesmo nos ambientes gravados, que inclusive é o primeiro ponto dessa lista, eu gostei da quarta temporada porque ela decidiu abordar outros lugares além de Hawkins pra galera, né? Você não existe ali só com Hawkins. Você decidiu mostrar a Califórnia, você decidiu mostrar a Rússia, que era ali um país que era mencionado e mostrado, assim, digamos, indiretamente. Na primeira temporada da série, então, definitivamente, essa expansão fez com que a série se tornasse mais grandiosa, ao meu ver. Outra coisa pra mim que é muito nítida é que esse orçamento todo foi justamente pra mostrar toda a grandeza e o poder de engajamento que Stranger Things tem. Eu fico pensando toda hora aqui que essa série, se tivesse um produtor executivo, que no caso aqui eu estou falando do Sean Livy, né? Que é o produtor executivo de Stranger Things. Se essa série tivesse um produtor que ligasse mais para a série principal em vez dos projetos individuais dele, que é uma coisa que, infelizmente, o Sean Livy faz, eu imagino que o engajamento da série, que já foi bom, já foi bacana, teria triplicado. Isso porque os fãs de Stranger Things, eles são muito apaixonados. Então, digamos que qualquer migalha que você dá da série, os fãs vão bater palma, eles vão engajar, eles vão curtir. O produtor sabia disso, então ele não deu muito trabalho, assim, pra divulgar muitas coisas da série. Foi os fãs que fizeram tudo. Agora, se ele tivesse feito campanhas, teria triplicado esse nível de engajamento de Stranger Things, que, novamente, digo aqui, foi bom. Só que poderia ter sido fantástico. É fantástico! Mas isso apenas serviu pra mostrar o poder que essa série tem, sabe? Virou, literalmente, um fenômeno do audiovisual aí, um fenômeno da Netflix, principalmente. Com certeza, é uma das séries mais importantes que a plataforma tem. E todas as coisas que ocorreram relacionadas a essa série, como, por exemplo, você ter pego uma música, como Running Up The Hill, que é uma música da Kate Bush, que é aquela música que a Max fica escutando na quarta temporada, sabe? Essa música foi uma das piores músicas do álbum da Kate Bush na época que foi lançado, sabe? A própria Kate Bush, ela menciona esse tipo de coisa quando ela foi fazer algumas declarações sobre Stranger Things. E aí você pegou essa música e tornou ela o top 1 por muitas semanas consecutivas, a música mais escutada do momento, várias coisas assim, pra você ver que, realmente, existe tempo pras coisas estourarem, né? Existe um tempo pras coisas atingirem um ponto de sucesso. E os caras conseguiram popularizar uma música que tem mais de 30 anos de idade, mano. Porque, assim, eu... Eu acho que eu conheço poucas pessoas que já conheciam Running Up The Hill. Tem pouquíssimas pessoas. Justamente porque a posição de álbuns e músicas famosas da Kate Bush, Running Up The Hill, não é tão famosa assim. Stranger Things que popularizou mais. A Kate Bush é famosa. Ela tem várias músicas legais e famosas que estouraram por aí, mas Running Up The Hill não era uma delas. Uma questão também que eu gostei muito nessa quarta temporada que eu menciono ali nas minhas críticas e tudo mais foi que eles decidiram tratar os personagens como não crianças mais, né? Eles já deram esse aquecimento ali na terceira temporada. Você tem a frase, é... Nós não somos mais crianças, esse tipo de coisa. Só que na quarta, eu tava com saudade de ver esses personagens como quem eles realmente são. Você tem um elenco ali que já tá chegando na faixa dos 20 anos, em alguns casos. Então, chega dessa imagem infantil deles. Os personagens crescem. Só que você não tem como criar uma percepção de amadurecimento, de maturidade, sem você acostumar o público a isso. Então, é claro que na quarta temporada você deu um foco muito grande nessa questão de maturidade, nos temas e os possíveis interesses que um aluno tem no ensino médio ali nos Estados Unidos, na década ali de 80 e tudo mais. Isso faz com que a série não tenha medo de abordar alguns temas, como, por exemplo, saúde mental, luto e esse tipo de coisa que antes, na primeira temporada, por exemplo, você também tem muito forte a abordagem de saúde mental e fases de luto, por exemplo. Só que é de uma forma tão subliminar, é uma forma muito cuidadosa, porque você ainda estava falando de personagens infantis. Você ainda estava falando de uma série que tinha um elenco mirim muito grande. Mas na primeira temporada, você vê questões de saúde mental, por exemplo, por parte do personagem do Hopper. Você vê temas de luto por parte da Joyce. Então, nem essas temáticas eram colocadas para as crianças. Porém, em contrapartida, você tem temáticas de abuso físico, abuso psicológico, por exemplo, inseridos na personagem Eleven, que muita gente não, assim, parecia fingir que não estava vendo toda aquela situação, né? Não era abordada com tanta intensidade, apesar de sempre estar presente. Porque justamente eles mascaravam com alguns elementos infantis, com referências à cultura pop, com até mesmo piadas, né? Com comicidade, que era uma comicidade mais infantil pelos personagens serem muito jovens ali, numa faixa de 12 anos. Então agora, na quarta temporada, você decidiu colocar essas temáticas pesadas, até mesmo questões de relacionamento, que são muito mais complexas do que preto do branco, eu diria assim, né? Nos próprios personagens que anteriormente eram do elenco mirim. Hoje não são mais. Você está vendo eles crescerem na sua frente. no maior pick Harry Potter, que é uma coisa que os próprios criadores, os Duffer Brothers, sempre martelaram. Eles sempre falaram que eles iam fazer tipo Harry Potter. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que é só dessa temática, que associa Stranger Things com Harry Potter, de acordo com os próprios Duffers, né? Vai estar passando aqui no card pra você dar uma olhadinha. Então, assim, eles levam isso muito ao pé da letra, na quarta temporada, justamente pra dar essa maturidade que os personagens precisam, e pra quebrar essa imagem de que, olha, é um bando de criancinha aqui. Não, é um bando de jovem adulto, adolescente pra jovem adulto, que você tá observando aqui. Você tem essa evolução, digamos assim, de maneira muito direta, algumas vezes, como, por exemplo, você colocar o Lucas numa situação de ressaca na quarta temporada, que ele sai lá com a galera do basquete, e ele vomita numa privada de tanto que ele bebeu, sabe? E você vê as decorações do clube ali, né? Do Bennis Burger, que é onde eles estão fazendo ali uma festinha. Você tem conteúdo mais 18 preso na parede, uns negócios assim, pra justamente você demonstrar mais diretamente alguns desses interesses. Mas, como eu falei, você também tem essas implicações indiretas quando você faz a Max abordar um tema de saúde mental muito pesado, que também tem um vídeo aqui no canal sobre. Você escolhe tematizar a Eleven com, assim, assuntos super pesados que envolviam ali a primeira temporada, né? Só que agora eles mostram com uma maturidade e um crescimento ainda maior. Eles colocam uma questão de bloqueio de trauma muito grande, né? Gatilhos envolvendo a personagem Eleven. Como ela se vê, como ela se encaixa no mundo, como é que ela vê as pessoas próximas dela se encaixando no mundo, como é a relação delas com essas pessoas, principalmente com o Mike. Então, esses papos, essas conversas, eu até mesmo falei lá na crítica que aquele diálogo que ela tem com o Mike no quarto dela, pra mim, é o diálogo mais importante que a relação dela com o Mike poderia ter, porque é uma questão que teria que ser levantada em algum momento e eles escolheram quando você decide adultizar os personagens. Porque esse tipo de conversa, um adolescente de 14 anos ali, 13 anos, jamais vai compreender na sua totalidade. Ali, os personagens estão mais velhos, então você consegue introduzir uma complexidade maior pros temas deles. Isso faz com que essa temporada tivesse muitas coisas a dizer, tivesse muitas mensagens a se falar. Como eu falei, você tem temas como amor, abuso, saúde mental, autoestima, esses temas todos, eles são colocados na quarta temporada e aí fica muito nítido que essa quarta temporada tem algo muito importante a te dizer, a dizer a você que está assistindo a essa temporada em questão. Todo mundo olha a mim como... como eu sou um monstro. Bem, eles não sabem você. Em questão dos personagens novos, você também teve um trabalho nesse psicológico deles, principalmente ali o personagem do Jason, a Chrissy, o Eddie, as vítimas do Vecna em si, né, eu diria que todos eles tiveram uma escolha de temática muito subliminar. O Vecna mesmo, você tem momentos que ele está pensando ali em escolher a vítima e passa meio que um compilado no Mindscape de pensamentos de outras pessoas. Então você consegue entender ali que alguns dos personagens, né, das vítimas ali do Vecna, cada um tem uma questão que envolve um problema diferente, uma questão de confiança diferente, né, no caso, não tem confiança em si mesmo. O Patrick, que foi uma das vítimas, ele deixa implícito que ele apanha em casa. A Chrissy tem questões de bulimia muito forte, toda uma questão de pressão estética muito agravante ali. Tanto que ela procura refúgio em droga, olha esse tipo de tema que a série está abordando. O personagem do Fred, aparentemente, ele se envolveu em algum tipo de acidente de carro que ele não prestou uma ajuda, tem alguma coisa envolvendo a perda da vida de alguém relacionando a um trauma que o Fred tem. Então você tem várias temáticas, assim, muito pesadas que são escolhidas a dedo para serem abordadas apenas na quarta temporada. Eu não estou falando que a primeira, a segunda, a terceira não escolhe abordar coisa pesada. Como eu falei, na primeira temporada tem muita coisa que fica implícita, fica muito escondidinha. e na quarta temporada as coisas ficam mais escancaradas. Em relação aos personagens novos, eu gostei muito do tempo de tela de alguns personagens. Por exemplo, eu sei que teve muita gente que achou muito tempo o Jason em tela. E assim, concordo em algumas partes, só que eu acho muito interessante a construção que você fez para o Jason. Eu achei ele um personagem muito coerente naquilo que ele estava se propondo. Então ele queria caçar o Ed porque ele tinha a namorada dele lá, ele acredita no pânico satânico, aparentemente ele é colocado como um líder de comunidade, então ele vai incitar uma caça a uma pessoa que ele acredita que fez mal para alguém que ele ama. Eu acho isso uma coisa coerente para o que é proposto ali para ele. A gente não gosta dele, não concorda com ele porque ele atrapalha os protagonistas, mas foi criada uma lógica para ele. É claro que também em contrapartida você tem alguns personagens novos que poderiam facilmente ser substituíveis, como por exemplo o Argyle. O Argyle é um personagem que ele não precisava ter existido na série se você tivesse desenvolvido um pouco melhor o Jonathan. É sério que a função do Argyle foi dirigir uma van e achar um rastro de pneu no chão? Foi isso que o Argyle fez além de um monte de piada envolvendo maconha. Se você tivesse feito o Jonathan dirigir a van, pronto, o Argyle já não existia mais, sabe? Mas é claro que eu estou aqui elogiando muitos pontos da quarta temporada, mas tem muitas questões que eu não gostei, mas que não tiram a grandiosidade que foi o rótulo que eu escolhi aqui para a quarta temporada. Como por exemplo, parece que o final da quarta temporada foi muito apressado. Eles estavam fazendo tudo tão ritmado, sabe? É claro que tem alguns plots que são mais lentos do que outros, mas beleza, estava tudo ali na estrutura. Chegou no final, os caras metem um dois dias depois, vocês sabem o quanto eu estou traumatizada com isso. E parece que está correndo, sendo que assim, cara, eu estou vendo um episódio de duas horas e vinte e quatro, eu não ligo de ver mais dois minutos. Eu já estou aqui há duas horas, sabe? O que seria mais dois minutos? Então eu não curti muito que parece que eles quiseram reduzir um pouco a estrutura do negócio bem no final da série, isso foi um ponto que me pegou bastante. Eu acho que se eles se proporam a fazer um episódio de duas horas, não tinha problema em você continuar no ritmo que você estava. É claro que você teve uma dose muito grande de Deus Ex Machina nessa temporada, que vai estar aparecendo um vídeo aqui sobre esse tema de Deus Ex Machina que eu associei também com Stranger Things, que é basicamente aquelas soluções surgidas do além. Então você tem personagem revivendo na sua frente, você tem Demogorgon escolhendo ou não atacar uma pessoa, que foi ali o caso do Hopper, o bicho em algum momento ele arranca a cabeça, em outro momento ele fica babando ali na frente do Hopper e não faz nada. Você tem outros personagens que entram em contato com o Vecna e depois não morre, que é o caso da Nancy. Apesar de ter explicado que o Vecna pegou a Nancy de propósito, ah, fala pra Eleven não sei o que, tô esperando a Nancy falar pra Eleven até agora. É sério que você adiou isso pra quinta temporada? Ou seja, você não matou a Nancy porque você não quis matar a Nancy. Você criou personagens novos como o Ed pra não matar a protagonista que seria o Steve no lugar do Ed. Então pra mim fica muito claro que Stranger Things eles trabalham e são objetivos apenas com personagens que eles escolhem desenvolver, que eles querem. Então eles têm uma grande dosagem de personagem e eles escolhem jogar alguns pra escanteio pra poder focar em outros protagonistas. Um personagem que obviamente foi jogado tanto no escanteio que mal foi visto na temporada é o próprio Jonathan que é um personagem que a gente já citou aqui. O Will foi reduzido a um figurante premium pra minha tristeza. Eu espero que a quinta temporada mude isso e aparentemente eu acho que eles vão mudar sim pra minha alegria. Mas pô, o moleque que sumiu na primeira temporada, o menino que deu um show ali na segunda temporada teve um plot super legal da terceira pra quarta assim adiante meu querido foi ó figurante premium e aí eu fiquei muito triste com isso e como eu falei eu tô muito empolgada pra quinta temporada porque eu quero ver essa evolução e essa atenção que eles vão dar pro Will porque ele é um personagem sensacional que merece esse tipo de atenção. Então assim, gente eu citei aqui nesse vídeo coisas legais e coisas não tão legais na quarta temporada mas em conclusão tudo isso que aconteceu só serviu pra temporada ser extremamente grandiosa extremamente cara extremamente chamativa acima de tudo que você pode ter longos debates na parte de narrativa psicológica você pode escolher um tema entre os núcleos que foram apresentados e começar a desenvolver ele então tudo remete a palavra grande remete a palavra expansão então é por isso que eu escolhi pra quarta temporada falar que essa foi a temporada mais grandiosa de todas que Stranger Things já teve e atenção aqui que quando eu falo grandiosa não significa como vocês puderam até ver né no desenvolvimento desse vídeo que a temporada não tem defeito que assim essa é a temporada a melhor que Stranger Things já fez não eu não disse que é a melhor a melhor o vídeo que eu fiz aqui no canal ainda se mantém eu ainda acredito que a segunda temporada foi a melhor de Stranger Things e eu dei os meus argumentos né do porque que eu acho isso você não precisa concordar com os meus pensamentos né o que que eu acho ou deixo de achar mas eu vou querer saber qual é a sua temporada favorita de Stranger Things aqui nos comentários e eu quero saber também se você viu os outros vídeos dessa seleção aqui que eu fiz sabe que eu dei um rótulo pra cada temporada e tudo mais vou querer saber o que que você acha disso e se você concorda com os rótulos que eu dei mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito e não se esquece também de dar uma olhadinha ali na loja do Plantão Geek pra conferir a estampa nova tá que foi desenvolvida nesse mês aí compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e filmes e séries e esse tipo de coisa e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau